Vão poder falar comigo, eu não resisto longe de você Minha solidão é meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver A tua voz tá de mal comigo, eu não resisto longe de você Minha solidão é meu pior castigo, eu conto as horas pra poder Te ver, mais um relógio pra te dar o brilho Ué, mais um rei